E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Dia 31 de dezembro de 2020. Nós estamos a poucas horas do dia 1º de janeiro de 2021. Sempre que nós vamos passar mensagens em momentos festivos, Natal, virada do ano, no aniversário, muitas pessoas podem imaginar, ah, são palavras, como tantas que nós temos hoje pela facilidade das comunicações sociais pela internet. Ah, são palavras. Mas nós temos que lembrar que o alicerce de tudo, nós temos neste alicerce as palavras proferidas. O próprio Deus, quando criou o mundo, criou pelas palavras. As palavras são sementes que lançamos. Por isso, eu sempre levo a vida de maneira tão otimista, dizendo aquilo de melhor que eu quero que aconteça. E quando não acontece, nós vamos esperar mais um instante para que possamos novamente buscar aquilo que desejamos. Tudo na vida, nós podemos dizer que tem etapas. E nós não temos um ponto final quando há um não. Por isso, eu não sei o que você passou em 2020. Não sei as dores que você teve, as frustrações, as perdas terríveis, a dor da separação, da morte ou tantas outras coisas. Mas eu tenho a plena convicção que só o fato de estarmos vivos em um momento tão difícil da humanidade nos faz acreditar que o amanhã será melhor. E dessa maneira, nós vamos focando naquilo que nós desejamos. Pois, como o princípio da lupa, quando a gente era criança, que a gente pegava uma lupa e brincando no sol, nós conseguíamos queimar até um pedaço de papel, vamos focar naquilo que nós desejamos. Naquilo que almejamos e, acima de tudo, naquilo que nós temos a certeza no coração que vamos alcançar. Um excelente ano, sem script, sem roteiro, mas com a certeza de que você fará a diferença para as pessoas que estão no seu entorno e, acima de tudo, que você fará a diferença para você. Continue seguindo os seus princípios, os seus valores, pois quando você olha no espelho, você não enxerga ninguém que te critica, você não enxerga as dificuldades, você enxerga você mesmo. Que você continue conseguindo se reconhecer e que em 2021 você continue focado e confiante que a vida vai continuar dando certo. Feliz 2021 para todos nós!